Salve, Biafran, como é que estamos? Yo, tô bom, como estás? Bem, tô tranquilo, e aí, vamos, mais uma noite de reggae na nossa quebra-mar aqui? Quebra-mar outra vez, Reggae on the Roof 2. Estamos aqui com toda a galera e vamos fazer uma show grande esta noite. Com muita gente com coração de reggae. Yeah, man, você sabe. Sim, sim, e o público vai com certeza já esperar muitos sucessos do reggae, muita coisa bacana. Sim, a última vez que fazemos a primeira reggae on the Roof 1, está cheio de gente. Toda a galera está cantando, I wanna fly away, fly away, foi muito bom. Toda a galera cantando, disfrutando de novas canções de Biafran Lyon. E esta noite vai ser outra noite com muito explosivo, muito bom reggae, boa música, bom vibe, bom positive vibration. Esta noite vai ser uma noite muito linda para toda a galera. Eu tô invitando todos para que todos venham para cá e que tenham bom reggae esta noite. Yeah, isso aí, feito convite. Valeu. Uh-huh.